Era um garoto A gente tem um sonho em seu coração Como carlito Carlito majo Como carlito Carlito majo Como carlito Carlito majo Como carlito Carlito majo Conocí uma garota De vida sucessiva Vivi em Cochabamba andava desaparecida De uma guerrilla Em seu coração Cariño e armadilha De mulheres mojo Como merlita Merlita mojo Como merlita Merlita mojo Como merlita Merlita mojo Como merlita Merlita mojo Merlita morro Carlito majo Saliram daqui Se foro a bailar El mundo a girar Y pa carai Se foro a vivir Y felicidad Todos los dias del tiempo Todo el tiempo del mundo Todo el tiempo del mundo Procumbia